Gil, queria poder te levar Fazer o que a gente vem pensar Ficar onde for se preciso Sei que pode ser, tudo é possível É só você querer ficar comigo Eu posso te esperar Seja quanto for pro resto da vida Eu quis o tempo todo Enquanto estivermos perto Eu só não soube como dizer Mas ainda vou tentar Se a sua canção fosse minha Você estivesse sozinha E não precisasse explicar Nada, ninguém, eu sei que pode ser Tudo é possível É só você querer ficar comigo Eu posso te esperar Seja quanto for pro resto da vida Eu quis o tempo todo E não precisasse explicar Nada, ninguém, eu sei que pode ser Tudo é possível É só você querer Ficar comigo Posso te esperar Seja quanto for pro resto da vida Eu sei que pode ser Tudo é possível É só você querer Ficar comigo Eu posso te esperar Seja quanto for pro resto da vida